A Polícia Militar da cidade de Criciúma atendeu na manhã de hoje uma ocorrência de furto em estabelecimentos comerciais. Esta área aqui na Centenário é uma área muito conhecida pelas lojas dos camelôs. Local realmente muito frequentado, muito procurado, porque os ônibus param aqui, facilita bastante o acesso das pessoas que querem comprar nessas lojas populares aqui na área central da cidade de Criciúma. Hoje pela manhã, esta loja, a loja do Gilson, ela foi visitada pelo amigo do alheio. Essa loja dele e uma outra loja dele também foi visitada por alguém que estava furtando aqui no local. Uma loja que vende confecções, como eu falei, bastante aqui procurada, bem frequentada. Ele está atendendo os clientes nesse momento. A Polícia Militar ainda está na região, porque a pessoa foi flagrada furtando em outra loja aqui na região. Deixa eu esperar o Gilson atender aqui. Pessoal, deixa eu te dar uma passada por aqui, Carioca. Ó, você está sendo filmado. Não sei se tem alguma imagem do momento do furto, porque hoje todo lugar tem câmera. Gilson, só um minutinho. Sei que você está trabalhando, não quero atrapalhar o amigo. Como que é esse índice de furtos em lojas na área central? A loja de vocês é uma loja ampla, muito popular, bem aberta. Na frente tem material também. O pessoal aproveita isso para todo dia. Eu acho que todo dia tem uma tentativa. Como é que é essa realidade? É, rapaz, é bem frequente. A gente tem a nossa loja masculina, tem a feminina aqui. Toda a vida é isso. Dificilmente a gente chama a polícia, porque é muito perca de tempo. Tu vai lá, o ladrão sai primeiro da delegacia que é a gente. Mas é bem frequente, tá? Às vezes que a gente vê já é frequente. Imagina o que a gente não vê, né? O que a gente não vê, na verdade. Como é que foi o fato de hoje? Você não sabe muita coisa, mas o que é que você sabe? Então, rapaz, a polícia parou ali na frente e eu fui ver a mercadoria que estava lá e eu reconheci nossas peças. A gente nem viu, tá? Nem naquela loja, nem essa. Aí o pessoal pegou ele na galeria, seguraram. A polícia viu, foi ver o produto, eram as nossas jaquetas e moletons aí que estavam com ele. Até uma já estava vestida. Olha só, como é que eles fazem? Entra em dois, em três, para distrair o trabalhador, o funcionário? Normalmente é assim, tá? Mas esse aí ele estava sozinho. Como tem umas partes que ficam meio escondidas ali, eles se aproveitam e, tipo, dois segundos ele já bota dentro da sacola, né? É rapidinho. Bota na sacola e se joga? Não dá nem tempo. Como é que a polícia chegou até ele? Alguém denunciou? É porque ele já tinha furtado loja lá na galeria, lá no terminal. Daí o pessoal já estava atrás dele. Daí ele veio para cá roubando, passou nas lojinhas todas e estava na outra galeria, Luz Cavalhar também, e o pessoal conseguiu abordar ele. Daí seguraram até a polícia chegar. Tu recuperou o teu prejuízo? Então, tem que ir lá na delegacia agora, fazer o BO lá, que ficaram me chamar, porque tu perde um tempão lá e o ladrão sai primeiro que a gente. É verdade. Obrigado, querido, por conversar conosco, viu? Bom trabalho para você. Obrigado. É a loja, a loja é do Gilson, né? Elite Sports. Elite Sports, aqui no terminal central de Criciúma. É como ele falou, né? E é uma pena isso, porque duas situações. A situação da polícia militar, que faz o seu trabalho, recebe a denúncia, faz a ronda, flagra o elemento com o produto furtado, leva para a delegacia e nós já vimos muitas vezes a polícia chegar no local, na central de flagrantes aqui em Criciúma, a polícia chega com o marginal, geralmente essa questão de roubo e furtos em lojas, né? Chega na central de flagrantes, os policiais encaminham o autor para o delegado, meia hora o bandido sai pela porta da frente, olha para a viatura da polícia que fica ali esperando, dá um sorriso, dá um tchauzinho para os policiais militares e vai embora. Os policiais ficam na delegacia duas horas, às vezes até mais, preenchendo papelada. O dono da loja também enfrenta a mesma realidade, agora ele vai ter que sair daqui da loja dele, vai até a central de plantão, vai ficar mais um bom tempo lá, preenchendo de documentação, essa burocracia que realmente é triste na realidade brasileira. Mas ainda bem, não é, que o marginal foi preso, encaminhado para a central de flagrantes e o cidadão, em tese, né, está recuperando pelo menos parte do seu prejuízo.